Nunca vi rastro de cobra De lobisomem, se correr o bicho pega O bicho come, porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Quando eu estava pra nascer De vez em quando eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer Ai, meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra macho pra danar Ah, mamãe, aqui estou eu Mamãe, aqui estou eu Sou homem com H e como sou Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega O bicho come, porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Como sou Cobra, homem Pega, tome, porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Eu sou homem com H E com H só muito homem Se você quer duvidar Olhe bem pelo meu nome Já tô quase namorando Namorando pra casar Ah, Maria, diz que eu sou Maria, diz que eu sou Maria, diz que eu sou Sou homem com H e como sou Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega O bicho come, porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Como sou Cobra Homem Pega Homem Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Eu sou homem com H E com H só muito homem Se você quer duvidar Olhe bem pelo meu nome Já tô quase namorando Namorando pra casar Ah, Maria, diz que eu sou Maria, diz que eu sou Sou homem com H e como sou Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega Se ficar O bicho come, porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega Se ficar O bicho come, porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega Se ficar O bicho come, porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem E como sou